Já não me importa o teu destino Pois ao teu lado não volto mais Eu deite todo meu coração Me deste em troca a traição Quero que sofras o que eu sofri Toda a vergonha que eu senti O meu desprezo, tu terás sempre Terás vergonha de toda gente Ai, como eu sofro Porque sempre fui enganado Vivo bebendo, vivo sofrendo Fico operando sozinho assim Sinto esta vida chegar ao teu Quero que sofras o que eu sofri Toda a vergonha que eu senti O meu desprezo, tu terás sempre Terás vergonha de toda gente Ai, como eu sofro Porque sempre fui enganado Vivo bebendo, vivo sofrendo Vivo bebendo, vivo sofrendo Fico penando, sozinho assim Sinto esta vida chegar ao fim Aplausos Aplausos O que é isso?